Uma universitária machuca o pé e vai até um hospital. Lá, ela acaba sendo estuprada. E o suspeito é um funcionário da própria unidade de saúde. Um caso terrível e nós temos todos os detalhes nessa reportagem. Segundo a vítima, tudo teria acontecido na hora de tomar uma injeção. Ele me levou para outra sala, disse que havia uma outra medicação a ser tomada. Essa medicação não existia. Nisso, ele me fez deitar de bruxo, subiu meu vestido. E ali ocorreu um estupro de vulnerável. Segundo a estudante, depois de conseguir sair da sala, ela correu desesperada e foi pedir a ajuda ao namorado que esperava do lado de fora. Ela disse que o companheiro foi impedido de entrar e acompanhar o procedimento. Durante a confusão, a médica responsável pelo atendimento foi procurada para saber dessa tal injeção, que deveria ter sido aplicada na jovem e tiveram uma surpresa. Ela afirmou que não tinha injeção, era somente intravenoso, o soro no braço e a medicação no braço. Não tinha nada envolvendo aquela sala. Por meio de nota, a unidade de saúde disse que ao tomar conhecimento dos fatos, imediatamente abriu um processo de investigação para que o caso seja melhor apurado. Disse ainda que duas profissionais acompanharam a jovem no hospital e também na delegacia durante o depoimento. Ressaltou que em nenhum momento o namorado da vítima foi impedido de entrar com a jovem para receber a medicação. Disse que, como o pronto-socorro é referência em Covid-19, o rapaz foi orientado a permanecer na recepção. Tudo isso poderia ter sido evitado se o meu namorado pudesse ter entrado junto comigo quando eu chamei por ele. Ok. Ok.